Fala aí pessoal, aqui é o canal do Popverse no YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, é o seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre PS5, tem muita coisa que acabou saindo sobre o console ultimamente, tem nome confirmado, tem especificações técnicas, vazou até uma foto do bagulho físico mesmo, um negócio de verdade, tem também, tem um monte de coisa e a gente vai conversar sobre isso com mais calma hoje, tá? Pra fazer isso eu acabei chamando o nosso responsável pelo site lá do Popverse, que é o www.popverse.com.br, que é o Igor que já participou de várias live streams com a gente aqui, ele que tá tocando o site, que achou principalmente essas notícias pra gente e tem muito mais notícias lá no site, então acessa lá, o site tá aqui na descrição, entra lá, tem notícia todos os dias, é muito da hora. Igor, dá seu suave aí pra galera e vamos que vamos, que tem bastante coisa pra gente falar sobre esse console aí, mano. Fala galera do Popverse, porra, muito obrigado pelo convite, muito bom sempre estar aqui, em live, vídeo, no site, e trazendo conteúdo pra essa galera, pra ficar informado e, cara, é muito bom estar aqui, muito obrigado pelo convite. Beleza, mano, imagina, imagina, tá mais que bem-vindo. Vamos que vamos falar um pouquinho mais sobre primeiro as especificações técnicas, né, do console. Tem algumas coisas aqui que já haviam sido confirmadas, que inclusive eu acabei trazendo em vídeos, é, porque apareceram naquele plano de marketing, plano de ação da Sony pros próximos anos, né, uma dessas coisas que já foi confirmada foi o SSD customizado, que ia aumentar pra caramba, ia aumentar pra caramba a performance e diminuir o tempo de loading do console, né, inclusive eles usaram o Spider-Man do ano passado pra exemplificar isso. É, cara, basicamente não tem muito mais o que falar sobre o SSD, né, a gente sabe que ele vai ser customizado, que ele vai ser uma coisa feita especificamente para o PS5, você não vai achar em outros lugares, só que eu tava vendo que ele vai ter em torno de 2, é, 2 gigabytes de write e de leitura, né, de escrita e leitura. Ou eu tô errado? Ok. Cara, isso vai depender muito da implementação, alguns rumores indicam sim pra essa informação, mas vai depender muito da implementação. Por que que eu digo isso? Depende de como esse SSD vai ser conectado ao aparelho em si, se ele vai ser um SSD normal, desses que a gente tem no computador, padrão SATA ou M.2. Sim, sim. Essa customização, ela vai ditar muito de como vai ser, de quão rápido vai ser, porque eu já vi gente implementando de ter o próprio chip de armazenamento soldado na placa, o que não permite um upgrade naquele gênero, né, naquele tipo soldado. Entretanto, permite que você conecte via SATA, né, alguns outros pra expandir o tamanho. Agora, a diferença de velocidade de um SSD SATA, um M.2, ela não é muito absurda assim quando o assunto é loading de jogos. A gente tem alguns testes aí já na internet que você pode ver e tranquilamente você vê que a diferença fica ali na casa dos segundos, sabe, cerca de menos de 10 segundos. A resta é saber como eles vão implementar isso, então a parte aí que ainda não está revelada é como será essa customização. Mas fora isso, uma ótima notícia, né, é um salto. Não, lógico, com certeza, né, eu acabei comentando sobre essa velocidade de escrita e de leitura do SSD, porque eu sei que, na verdade, assim, existem SSDs pro PC, M.2, etc, que estão com 3.400, 3.600 de leitura e de escrita, assim, tem uns negócios que são absurdos, né. Então, assim, eu sei que dá pra ser melhor, mas aí que tá, é aquilo que você falou, depende da implementação. Se os caras criarem uma lógica ali que passa pros desenvolvedores e eles conseguem acessar esses arquivos de uma forma mais otimizada, não de uma forma geral, como é num PC normalmente, talvez isso daí vale mais a pena você ter 2.000 dedicado de uma forma que os caras sabem usar do que 3.400 que a galera tem que meio que de forma randômica usar esses dados, né, essa potência. Uma curiosidade é que a forma como o jogo vai ser desenvolvido também vai mudar um pouco. Com certeza. A Sony já ouviu alguns desenvolvedores falando sobre isso e um deles falou justamente sobre o fato de ter que repetir diversos dados várias vezes no HD e que no SSD não precisaria fazer dessa forma, ou seja, é provável que a gente veja uma diminuição no tamanho de alguns jogos. Mas isso aí a gente vai ver só no produto final mesmo, como é que vai funcionar na real, entendeu? Sim, sim. Mas beleza, acho que era legal a gente trazer essa informação com relação ao SSD, teve mais essas informações sobre a velocidade de escrita e de leitura. Também temos a informação do processador, que vai ser um Ryzen Zen 2 3.2 GHz com 8 núcleos e 16 threads. Igor, você que manja um pouco mais essa parte de processador, que eu não sou tão antenado, o que isso significa para a galera que vai jogar? Ele tem mais espaço para processar os dados que o console precisar receber, é isso? Cara, basicamente ele é mais rápido e além dele ser mais rápido, como é que eu posso explicar isso? Além dele ser mais rápido no seu motor, ele é mais rápido na velocidade de transmissão dessa informação. Então ele é mais rápido em todos os sentidos. Algumas comparações, para trazer um número mais simples de se entender, algumas comparações dizem que ele vai chegar até 4 vezes mais rápido do que o Playstation 4. Caraca, velho, isso é bastante, isso é bastante mesmo. Exatamente. Isso sim influenciaria nos loading times também, né? Com certeza, com certeza. Essa comunicação, eu acho que o mais importante aí, não é nem o próprio os 3.2 GHz dele, mas sim o fato dele ter 8 núcleos com 16 threads. Essa comunicação vai ficar muito rápida e isso vai ser muito interessante, aliado ao SSD. São pequenos fatores em cada ponto do desenvolvimento que estão fazendo essa máquina se tornar uma máquina muito poderosa. Sim, sim. É assim, a gente sempre tem aquele negócio, né? Primeiro que assim, é um protótipo, a gente tem que lembrar isso para a galera. O que os caras estão usando, isso está escrito na foto, no produto em si, é um protótipo. É o primeiro protótipo do PS5 provavelmente funcional e estável, tá? Então, a gente pode ver mudança nisso, os caras podem, antes de lançar, virar e falar Oh, rapaziada, não deu para usar X, a gente está usando Y, que é um pouco melhor ou um pouco pior. Isso pode acontecer, tá? Mas as informações que a gente tem hoje são essas. A gente também teria uma mídia óptica de 100 GB. Só que o mais interessante, velho, pelo menos para mim, do ponto de vista consumidor, é o novo DualShock, né? Que ele não teve ainda o nome confirmado. Só que ele teria gatilhos adaptativos. Explica para a galera, porque quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei bobo, velho. Eu fiquei tipo, caralho, que bagulho da hora. Na verdade, é uma coisa que o pessoal, eu vendo, né, as notícias que saem, o pessoal falando nas redes sociais, eu não estou vendo o pessoal ficar tão assim animado, mas é uma das coisas que mais me anima no novo controle do PlayStation. Como você disse, não teve o nome confirmado, então a gente espera que seja um DualShock 5, né, seguindo a lógica do nome do console. Mas esses gatilhos adaptivos, assim, basicamente vai ter uma força aplicada no gatilho para determinadas situações dentro do jogo. Então, por exemplo, eu estou com um arco e flecha. A sensação de apertar o gatilho para se puxar o cabo do arco... Para fazer a tensão da corda, né? Exatamente. Vai ser diferente do que se você atirar uma 12, por exemplo. Do que se você segurar uma Rambo, por exemplo. Imagina que assim, isso, imagina que você vai ter uma resistência para você conseguir puxar. Conforme você vai apertando mais, ficando mais tempo, o gatilho vai empurrando para cima, como se você tivesse aquela tensão da corda meio que cansando o seu braço. Então, assim, são coisas muito simples, são muitos detalhes, mas que, cara, isso quando você está jogando um jogo de stealth, você tem que pensar nisso, você tem que... Imagina que pode ter uma hora que o gatilho sobe tanto que o seu dedo não consegue segurar, tá ligado? E aí você tem que soltar a flecha. Eles fizeram um teste, Babu, no Gran Turismo, você falou aí de jogo de stealth e tal, mas isso eu achei também fantástico, porque não é só nisso que está inovando o DualShock 5. Ele também vai ter um novo speaker, ele tem um novo feedback tátil, uma nova tecnologia de feedback tátil, no qual você vai poder sentir em qual superfície você está dirigindo. Então, imagina você apertando o seu acelerador do seu carro tendo esse feedback tátil da superfície na qual você está dirigindo e esse gatilho adaptivo fazendo a resistência do acelerador. Cara, eu acho que vai ser um pequeno detalhe e a gente não vê um foco no controle assim tão grande. Eu diria até que desde a mudança daqueles joysticks do Atari para o joystick que a gente está mais acostumado hoje, né, que começou lá no Nintendinho, né, no NES. E tem algumas coisas que são muito legais que os caras podem começar a usar que já foram implementadas antigamente. Então, assim, o próprio controle da Steam tinha algumas funções tátil muito legais, o próprio controle do Switch, cara, o sistema de vibração do Switch é um bagulho muito foda. Eu não sei se você já teve a oportunidade de testar, Igor. Ainda não, ainda não. Cara, ele tem um joguinho chamado One to Switch e é um jogo composto por vários minigames, né, é bem engraçado, é bem divertido. Uma das coisas que eu fui jogar, que eu fiquei bobo, era que o jogo falava assim, ele falava, mano, você tem que descobrir quantas pedrinhas tem dentro do controle. E você falava, mano, como é que eu vou descobrir quantas pedrinhas tem dentro do controle? Tipo, vai tomar no seu cu, né? Aí, tipo, eu peguei e ele falou assim, segura o controle na horizontal e agora pende ele para a esquerda e para a direita. Você sente nitidamente por causa das funções de vibração, por causa dos barulhinhos que saem, que tem um porra de pedrinhas lá dentro, mano. Você sente, tipo, o pezinho, tá ligado? É bizarro essa porra, mano. É bizarro, velho. Por causa da vibração, a forma como é colocada. É muito bom, muito louco isso. É legal como isso te coloca dentro do jogo, né? Pra caralho! E é um detalhezinho, é isso que eu acho muito foda. É, tipo, pessoal, você tem que entender um negócio agora, pelo menos na minha opinião, como jogador, e eu estudei game design, então eu acho que eu tenho um pouco de propriedade pra falar isso. A gente tá num ponto de evolução gráfica, de evolução mecânica, que, mano, os caras conseguem fazer o que eles quiserem hoje. Conseguem fazer o que eles quiserem. O que vai começar a mudar são detalhes. Só que vai ser um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, um detalhezinho ali, que quando você juntar todos esses detalhes, vai ser um bagulho novo muito foda. Tá ligado? Não vai ser um negócio tipo, puta que pariu, que foda. Só que quando você olha e fala, puta, tem essa função do controle, puta, tem essa função da vibração, puta, tem essa função do ray tracing, que a gente já sabe que o PS5 vai ter também. Quando você junta tudo isso, você fala, mano, caralho, que da hora. Tá ligado? Tipo, você vai ter essa junção de tudo, e vai virar um negócio muito louco. A própria resolução, né, que o PlayStation 5 vai ser capaz de reproduzir conteúdo em 8K. Exato. A gente não sabe exatamente qual parte do jogo, ou se joga, ou se que. Filmes, né. O que vai ser. Exatamente, porque quando eles colocam normalmente isso, é a capacidade de saída da porta, né, da saída de vídeo deles. Mas, com certeza, a gente vai ver mais conteúdos 4K daqui pra frente. Então, todos esses pequenos detalhes alinhados, eles trazem um produto forte pro mercado. E esse, vou chamar de DualShock 5, mas esse não é o nome oficial, mas esse DualShock 5, ele tá prometendo ser uma... A meu ver, tá? Uma boa revolução nesse... Acho que um bom refresco nesse método de controle que a gente já tá tão habituado, e que a gente não imagina... Tá tão impregnado na gente esse controle, que a gente não imagina como possa melhorar, né? Então, são esses pequenos detalhes que talvez abram essas portas. Não, porque, pra ser muito sincero, rapaziada, pelo menos na minha opinião, eu não sei se o Igor concorda comigo, eu tive a oportunidade de testar muita coisa no PC por conta das parcerias que a gente tem com a NVIDIA, por conta dos testes que a gente tá fazendo, a parceria que a gente teve com a AMD, que se deu os processadores, eu acabei montando o PC muito forte aqui. Quem acompanha as lives sabe disso, vocês veem eu conseguindo botar os jogos no máximo do máximo do máximo e rodando liso. E, mano, a discrepância que tem em jogos que são feitos primariamente no PC e depois exportados pros consoles, velho, é muito absurdo. Ô, Igor, quando você testa um RTX, eu tive a oportunidade de testar o RTX do Minecraft, inclusive vai ter um vídeo mostrando isso. Mano, é idiota o nível da diferença. É idiota. E você olha e você fala, mano, que bagulho foda, tá ligado? E assim, só tem o PC. E é um detalhe que você para pra pensar assim, porra, Minecraft talvez não seja o melhor jogo, mas cara, Minecraft é... Não, cara, muda o jogo inteiro. Na minha opinião, é o melhor jogo pra você ver isso, porque é um jogo que você já... É a visão do jogo, a forma como você se movimenta, a forma como você tá dentro do jogo Minecraft. Não, ele muda em tudo. Tipo, a iluminação existir com esse ray tracing, ele muda até o... Até a forma como você joga, cara. Tinha salas que eu entrava, esse vídeo vai sair, vocês vão entender, vocês vão ver a minha cara, velho. Eu fiz... Na hora os caras tinham uma camerazinha, a gente gravou o react de tudo que eu fui vendo. Tinha uma hora que eu entrei numa caverna que na versão vanilla, né, que é a versão original do Minecraft, você não enxergava nada, velho. A iluminação era tão precária que você não enxergava nada. Quando você muda pro ray tracing, tem tanto rebatimento de luz, tem tanta refração, tem tanta coisa, que você olha e fala, mano, caralho, que da hora, tá ligado? Tipo, tá muito bem feito, tá muito... Tá, mano, tá de uma forma realista, não que o Minecraft seja real, o bagulho é quadrado, mas a forma como a luz tá infligindo no ambiente tá realista, entendeu? Então é muito foda você perceber isso. E ao mesmo tempo, é legal você ver como essas tecnologias tão chegando nos consoles, mas que na minha opinião, independente do que esses caras façam, em um ano, o PC vai dar um jeito de deixar eles meio obsoletos. E por que obsoletos? Porque o PC tem a vantagem de poder ser atualizado de uma forma mais rápida, rapaziada. Então assim, eu não sei se o Igor concorda comigo, mas isso é um negócio que eu tô experienciando todo dia, mano. Dois, três meses, lança uma placa de vídeo nova, lança um processador novo, você troca uma peça e já era, você tem o bagulho top de linha. Entendeu? É, quanto a peça de computador, a gente sempre vai ter essa vantagem, vantagem assim, né, tô fazendo aquelas aspas aéreas, porque depende do qual o seu objetivo com o seu aparelho, né? Pra mim é uma vantagem porque eu mexo tudo no meu computador de uma forma que eu gosto, eu gosto dessa parte, né? Sim. E você sempre vai ter peças que saem, por exemplo, pro processador que eu botei aqui, que é o 3600, que é o lançamento da AMD, já tá entrado em promoção. Então, são coisas que você vai vendo acontecer porque você tem justamente essa natureza. Agora, eu acho que a contrapartida, no caso dos consoles, é, toda vez que a peça, ela pode demorar pra sair, né, vamos colocar dessa forma. Entretanto, quando ela vem otimizada, ela é capaz de fazer coisas que a gente até... a gente não pode pegar esses números cruz como 3.2 GHz, 8 núcleos, 16 threads e dar um chute baseado nisso no que a gente tem no computador. Muitas coisas são bem otimizadas pra entrar no console. Sim, o que eu tô querendo chegar no ponto aqui, eu falei tudo isso nessa parte do PC pra falar o seguinte, quando o console lançar, a gente vai ver uma melhora gráfica muito provavelmente, mano, Death Stranding tá aí, tá bonito pra caralho, vocês vão... Dá pra perceber nos trailers, nos vídeos de gameplay que o jogo tá bonito para um cacete, tá ligado? E ao mesmo tempo, você olha e você vai ter... Quando você vê os primeiros jogos de PS5, provavelmente as cutscenes vão tá insanas, vão tá absurdos, mas o gameplay talvez não seja aquele avanço insano. Por quê? Porque os caras vão aprender a utilizar o console de uma forma otimizada com o passar do tempo. Se você comparar os primeiros jogos que saíram de PS4, eles eram muito bonitos, teve um salto do PS3 e PS4, que o Zone Shadow Fall é um puto exemplo disso. Mas ao mesmo tempo, se você comparar que o Zone Shadow Fall com o Death Stranding, com o Hellblade, com... Qual mais? Deixa eu ver, tipo, eu tô pensando no jogo Horizon, tá ligado? Compara com esse jogo, você vai ver que o nível gráfico é muito melhor. O final dos consoles, o final da vida dos consoles sempre apresenta um jogo que é sempre considerado aquela obra-prima, porque parece que eles juntam tudo aquilo que aprenderam ao longo da geração. É só você comparar. de otimização e pá, botam naquele jogo. Compara os Uncharted ao longo do tempo. Teve Uncharted que saiu pro mesmo console e dois Uncharteds. Se você pegar o Uncharted 4 e o Uncharted Lost Legacy, você vai ver diferença e você vai ver melhora, tá ligado? E o Uncharted 4 já é muito foda. Se você pegar o Uncharted 2 e o Uncharted 3, você vai ver diferença. Então assim, dá pra você notar a diferença gráfica com o passar do tempo. Porém, isso que eu tava querendo dizer. No PC, essa melhora, ela é um pouco mais imediata. Por quê? Porque você lança um jogo, como vamos usar de exemplo o Call of Duty Modern Warfare. Beleza. No PC, esse jogo vai ter Ray Tracing. Nos consoles, não. Por quê? Porque os consoles hoje não conseguem fazer isso. O jogo pode ser lindo para um caralho. Mas eu vou virar e falar assim, mano, eu quero jogar com Ray Tracing e meu PC não suporta. O que eu vou fazer? Eu vou comprar uma placa da NVIDIA que tem suporte pro Ray Tracing. Pronto, resolvendo o problema. Nos consoles, você não pode fazer isso. Não tem Ray Tracing em ponto. Entendeu? Então, vai chegar num ponto onde a gente vai falar assim, mano, esse console aqui tá reproduzindo 8K. A placa de vídeo, o processador, tudo vai virar e falar assim, demorou. Compra isso aqui que você vai reproduzir em 8K. Vai rodar o jogo em 8K. Isso vai rolar muito rápido. Tenho certeza absoluta. Se isso virar um padrão, se a gente começar a reparar que tem muito lançamento em 8K, isso vai rolar com certeza absoluta. Mas enfim, vamos dar uma acelerada que o vídeo já tá ficando gigantesco. Outra coisa que também vazou foi a data de lançamento e o preço. O preço era 500 euros, 499, que foi vazado pelo Pro Gaming Shop, né, Igor? E a data foi dia 4 de dezembro, se não me falha a memória. Só que... A gente já tem essa noção mais ou menos da data porque a Sony já viu oficialmente dizer que vai ser em 2020 no período de festas, que é normalmente final de ano aqui dos Estados Unidos. Então, essa data aí tá dentro desse período. Qualquer coisa fora também não vai ser nenhuma surpresa porque oficialmente a Sony já se posicionou. O preço ainda não é oficial, mas está dentro do que se imagina para o console. E até mesmo, vou ser sincero, no PS4 eu errei, tá? Eu errei por 100 dólares o preço de lançamento. Então, pensando no PS5 e que eu teria botado o preço desse console a 600 dólares, normalmente o preço em euros e dólares é muito semelhante, eu acredito que 499 não é um preço ruim. Não, eu acho que eu acho que é um preço eu acho que é um preço válido e crível. Tipo, pra mim esse é o preço que eles vão tentar atingir. No máximo uns 549 dólares. Esperamos que no Brasil não faça uma famosa regra de 10, né? Que é lançada a 400 e chega a 4 mil. Esperamos que não faça isso. Que isso não seja algo que se torne realidade no PlayStation 5. Exatamente. E também tem o Marco Trush, que é o presidente da Bluepoint Games, que fez o remake do Shadow of the Colossus já falou que estão trabalhando em um grande título que ele deixa vocês adivinharem o resto. Essas foram palavras deles, tá? O que eu achei legal nesse comentário, Babu, é porque ele fala assim, nós estamos trabalhando em um grande título. E o último jogo que ele trabalhou foi o remake do Shadow of the Colossus. Então, cara, eu não sei apostar em outra coisa senão em um novo jogo seguindo a linha do Shadow of the Colossus. Não sei se é um remake do remake. É, o que ficou muito bom, né? O remake do Shadow of the Colossus ficou muito foda. Os caras mandaram bem pra caramba. É, e acho que até mesmo pra gente também já chegar aí no final, que você já falou que o vídeo tá grande, eu acho que o interessante pra gente fechar com a parte de jogos é existem muitos rumores falando de retrocompatibilidade e de compatibilidade cross-gen. Significa que jogos vão poder ser jogados tanto no PlayStation 4 quanto no PlayStation 5. Isso é muito interessante pra uma transição e com certeza você pode ficar de olho lá no popbus.com.br que assim que a gente tiver mais informações sobre isso e se tornar algo oficial a gente também vai informar vocês. Exatamente, rapaziada. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente tentou trazer de uma forma completa todas as informações novas e um pouco das antigas também pra gente fazer um contexto relacionado ao PS5. Se teve mais informações por favor coloca aqui nos comentários. Coloca qual jogo vocês gostariam de ver um remake para PS5 com os novos gráficos em 8K e etc. aqui nos comentários. Não esquece de acessar o www.popversus.com.br e também se inscreve e deixa o gostei aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum dos conteúdos que a gente está lançando aqui no canal porque tem bastante coisa, mano. Beleza? Muito obrigado Igor pela presença. Valeu rapaziada. Tamo junto e vai ter mais vídeo vindo por aí. Valeu, falou e até a próxima. Fui, Igor. Falou, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.